A escola, com orgulho, dia e dia, amigos do ambiente, dia após dia. O planeta é uma casa que temos de cuidar, ela não evita e pode um dia acabar. Cuidámos, livámos, separámos e poupámos. Reservámos, assustámos e voltámos como chegámos. A escola, com orgulho, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente. A escola, com orgulho, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente. A escola, com orgulho, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente. A escola, com orgulho, dia e dia, amigos do ambiente, dia e dia, amigos do ambiente.